Olha só, no último sábado, a Secretaria de Assistência Social e da Saúde realizaram um trabalho de conscientização para o trabalho infantil. Vamos acompanhar. No sábado, duas secretarias municipais realizaram um manifesto na Praça Ramstevich para chamar a atenção da sociedade para dizer não ao trabalho infantil. A Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde. No Brasil, o trabalho infantil é proibido para quem ainda não completou 16 anos, salvo o menor aprendiz, como explica a Assistente Social, Sheila Regina. A criança tem que ser respeitada as suas fases. Não que ela não possa exercer alguma função dentro da sua casa, arrumar sua cama, arrumar o seu quarto, arrumar seus materiais de escola. O que ela não pode é ser colocada em situação de trabalho infantil que possa prejudicar a vida da criança, a infância. Ela não pode perder a infância e pular a fase. Ela tem as suas etapas e isso tem que ser respeitado. O trabalho dentro de casa, orientar, pôr um lixo para fora, não é considerado um trabalho infantil. Mas colocar para vender um picolé, para vender algo na rua, que está exposta a várias situações de risco, e isso sim é considerado trabalho infantil, é crime e tem que ser denunciado. Motoristas e motociclistas ganharam kits com panfletos explicando quando é considerado trabalho infantil. O prefeito Ângelo Guerreiro tem incentivado que as secretarias atuem diretamente nas famílias a fim de se evitar o trabalho infantil. A diretora Vera Helena da Assistência Social, juntamente com a Saúde, fazendo essa ação aqui na Praça Central, dando publicidade e conscientizando as pessoas no combate à exploração do trabalho infantil. As crianças, elas precisam do seu tempo adequado para podermos realmente ter um estudo adequado, para que se forme futuramente um doutor, um professor, um engenheiro. Bom, pois bem, diversas outras profissões que a esperam. E no trabalho infantil, essas crianças, elas têm um desvio tanto de mente e, ao mesmo tempo, de cansaço. Elas não conseguem alcançar aí seus objetivos com a pontuação na altura nas suas salas de aula. E isso acaba gerando reprovações anualmente e acaba, na verdade, desmotivando essa criança. Então, o trabalho da assistência social e da saúde, ao mesmo tempo, e não compete somente a eles, compete a todos nós, principalmente aos pequenos, médios e grandes empresários, que evitem que não faça isso com as crianças que vocês estarão impedindo o futuro dela.